Buenas moçadas, bem do YouTube de Corbettas, vamos ver como está o nosso amiguinho, né, 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 né Hoje é o seguinte, velho, hoje a gente vai, eu vou fazer uma mini aula aí de análise gráfica pra vocês se situarem nessa bagaça inteira Por quê? Porque eu tava conversando com a minha mãe, olha só que engraçado Ela, ai, filho, eu gosto dos seus vídeos, só que eu não entendo nada do que você fala E minha esposa, a mesma coisa, e meu pai, a mesma coisa, e meu irmão, a mesma coisa, velho Então é pra vocês, beleza? E pra quem não entende, né, enfim, tem interesse em aprender Se não tiver interesse também, azar o seu e vamos lá Então vamos começar pelo começo Tá vendo todas essas baguinhas aqui, ó? Esses verdinhos, vermelhinhos, papapá Isso aqui são Candlesticks, ó Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó Isso aqui é um Candlestick, mano, certo? E esse Candlestick dá pra ser configurado em tempos Desde um minuto até dia, mês e semanas Então quando eu falo pra vocês Ó, observando o gráfico diário, daí eu coloco Que cada Candlestick desse aqui Equivale a um dia Se eu falar no gráfico de uma hora Significa que cada Candlestick desse aqui Tem uma, possui uma hora de negociações No diário, um dia de negociações Quando eu falo do gráfico do Bitcoin, que é muito utilizado de quatro horas Cada Candlestick desse aqui representa quatro horas de negociação Beleza? Beleza Então você já sabe o que é Candlestick E o que que é um Timeframe, certo? Ok Agora vamos falar de linhas de tendência Quando eu falo, mano, tá nessa LTA O que que é LTA? LTA Vamos lá LTA é igual a uma linha de tendência de alta Ok? Ok, uma linha de... O que que é uma linha de tendência de alta? Uma linha de tendência de alta é isto aqui, meu irmão Olha só O preço, sempre que bate aqui, ele tende a subir Então, ó Aqui ele vem Bateu, subiu Bateu Subiu Ó, vai vir aqui Bá, bá, bá Bata aqui Isto aqui é uma linha de tendência de alta, beleza? Beleza Agora vamos ver uma linha de tendência de baixa Já tem aqui, é uma linha de tendência de baixa ninja Para a gente ver aqui, ó Vamos colocar em 15 minutos Olha só essa linha de tendência de baixa Vocês estão vendo já ou não? Então eu vou mostrar para vocês essa bagaça aqui, ó Linha de tendência de baixa Olha que lindo Então, linha de tendência de baixa O preço vem e desce Bate nela e desce Bate nela e desce Bate nela e desce Então isto é uma LTB Que é igual a uma linha de tendência de baixa Beleza? Então você já sabe o que é candlestick Timeframe É o período de cada candlestick Linha de tendência de alta Linha de tendência de baixa Agora o que a gente vai aprender para finalizar essa bagaça Topos e fundos Suportes e resistência O que é um suporte, véi? Suporte é onde o preço bate E... Suporte Base Fundo Beleza? Então aqui, ó Aqui a gente tem um exemplo de suporte muito bonito, ó Muito claro para você Esse aqui que é um suporte, véi Suporte é esse aqui Ó, o preço bateu uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Tá vendo? Isso aqui é um suporte Por quê? Porque ele está abaixo É o que teoricamente segura o preço Né? Não deixa ele passar deste nível Ok? E o que que é uma resistência? Quando a gente fala Pô, mano Essa resistência está embaçada de passar Aqui, ó Uma resistência aqui, ó Coisa mais lindinha, ó Ó Aqui você pode ver Diferente dos Resistência acima, então Por exemplo, chuveiro, mano Onde está o chuveiro? Está acima de você Quando você tem que trocar a resistência Está acima Lembra de resistência e chuveiro Beleza? Então aqui, ó Ó Aqui Tocou aqui Tocou aqui Tocou aqui Isto é uma resistência Beleza? E ao mesmo tempo Isto aqui é um suporte, ó Sacou? Resistência acima Chuveiro Acima Suporte Abaixo Ok E agora Para finalizar Esta bagaceira Vamos falar Quer ver? Ó Um canalzinho de alta E um canalzinho de baixa Olha só Isto daqui, mano Aqui eu acho que vai ficar Deixa eu colocar uns Trinta minutos Aqui Sessenta minutos Sessenta minutos Ó Nossa Está lindo isso aqui, hein Olha lá Um canalzinho de baixa De alta Vamos começar o canalzinho de alta Então aqui eu tenho uma LTA Certo? Com topos e fundos ascendentes Então, ó Fundo Topo Fundo Este fundo aqui Está menor do que este E este topo aqui Está menor do que este Então é uma linha ascendente, ó Topo Fundo Topo Fundo Topo Fundo Então, este é um canalzinho de alta Beleza? Topos e fundos ascendentes Ah, canalzinho de baixa Aqui, velho Nem precisa ir muito longe, ó Canalzinho de baixa é este aqui Que é o que a gente está vivendo agora no dólar, ó Então a gente tem a LTB Lembra da LTB? E um canalzinho de baixa, ó Topo Fundo Topo Fundo Topo Fundo Topo Fundo Então, uma tendência de baixa, né É um canalzinho de baixa Linha de tendência de baixa Ok? E o que eu sempre falo para vocês De mínima, máxima e cinquenta por cento Isso é o movimento mais ninja, top, master do mercado O preço de tudo, velho Sempre é Mínima, máxima e cinquenta por cento Como que fununcia isso? Vamos ver como que fununcia essa bagaça? Aqui, ó Mínima Máxima Cinquenta por cento É metade desse movimento Quer ver de novo? Mínima Máxima Cinquenta por cento Cara, isto é o tempo inteiro A vida inteira do mercado Ah, Paulo Mas e esse último movimento aqui? O que é isso aqui? Isso daqui é a mínima, máxima e cinquenta por cento De um tempo maior Quer ver? Aqui, ó Vou pegar Aqui a gente está, ó Só vou fazer maior Num período maior, ó Quer ver quanto que vai dar isso aqui? Deixa o movimentinho Se liga nessa bagaça Ó É demais, né, cara? Olha aqui Opa Ó Cinquenta por cento Onde eu prestar? Cinquenta por cento O que eu falei pra vocês? Mínima Máxima E cinquenta por cento É sempre isso Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido Stopzinho ligado E Vamos em frente